Nas favelas do Senado, sujeiro é pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Na Amazônia, na Araguaia, na Baixada, Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais No Nordeste tudo em paz Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto Manchando os papéis, documentos fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? Terceiro mundo se for, piada no exterior Brasil, Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando vendemos todas as almas dos nossos índios no leilão Que país é esse? Que país é esse? E país é esse?